Criê é meiça, Criê é meiça, Criê é meiça. Criê é meiça, Criê é meiça, Criê é meiça. Criê é meiça, 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 Ora pro nome, Regina, profeta, ora pro nome, Regina, apóstolo, ora pro nome, Regina, Martina, ora pro nome, Regina, confestolo, ora pro nome, Regina, profeta, ora pro nome, Regina, profeta, ora pro nome, Regina, simbela, me consulta, ora pro nome, Regina, inscrito, ora pro nome, Regina, sacratissim e rosari, ora pro nome, Regina, profeta, 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 ora pro nome, Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Amém.